É a vida Anos boicotam mas o nosso foco é indecifrável Firmeza, resistência, bro, pés imensurável Calas de encolse, metralhadora, isso é inabalável Com o anjo dos anos 90, inoxidável, espera Já pensou se não fosse firmeza? Desistido como toda gente Quando a chuva passava no teto e desejávamos casa do biquêndio O que acontece se me senti sozinho? E tu queres que eu seja bozinho? Vendo dólar a parte de cabeças na manicure vivemos sozinhos Lembro-me do sonho da Ferrari com fumaça na boca Comprada na pala, o que tu dizes já não importa Parto de gente falsa, saia, tranque essa porta Eu não devo ninguém, o meu juízo não importa Nossa mãe já chorou, do sorriso dela tá com a gente E se fosse pra fazer por ela, é dar um carro mais puro que a favela E se fosse por quem já falou, que o clássico ia estar sozinho Hoje agora eu não vejo valor em vós, então crio tanto minha juíza Quanto vale o poder do moleque no ouvido de uma mulher Se soubessem que a vida é tão bela, diriam tão outro que não sei favela Agora eu só me encontro com a cara tratada A vida é só um sopro e quase nada Chapando no bloco e os meus homens vestem farda, não Tipo do nada, eu não dropo como fadas, não Não sirvo no teu canal, dropo com cesareana, não Tipo do nada, eu não te dava esperar Flávio e beisei, é a merda toda Flávio e beisei, é a merda toda Flávio e beisei, é a merda toda Plantamos um sorriso no rosto das pessoas, no fim colhemos a sociedade Não mergulhamos na mesma onda, não colo a bala, mas caminhar Queres parar a gangue? Almoço e não tem possibilidade Abram dos ordens descendidos, fale baixo e me escute bem Eu sigo a lei do carme, guerra com guerra não mantenho a calma Beto cumprido pra aquele que quando nos desce ele bate palmas Objetividade e a sustentabilidade pra dar um reforço na mama E se tu pensas que faz fazer prenda, mentalidade te encara Gorila não fica no corre com randos de gatos Isso nem rima que o lanço é sexo, sentirá uma dor no pato Mãos expressas, pensa pra alguém dublar Ou canta com legenda e eu já tenho conta que esse sangue suga O teu rosto aparenta com a clave dança e vocês não igualam Estabelecemos ali, ele me entrofica e nos separa Já que Deus joga pai, não fica por trás, desabafa na cara Sofre a desilusão que a gente tá que tá na nossa roda Eles boicotam mas o nosso foco é indecifrável Cremeza, resistência, bro, peso imensurável Carlos Nicol, se metralha, adora e sou inabalável Sou a som dos anos 90 e não te cidadão esperar Flavivaze, é a merda toda 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 Bruno Record Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-FICA-Fuca-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica-Fica Obrigado.